Se você parar e pensar, está na hora de mudar. Nossa escola vamos limpar para o meio ambiente melhorar. Está na hora de parar, das paredes rabiscar, por um futuro consciente onde conservamos o meio ambiente. Os alunos estão cientes dessa depredação. Se riscar uma carteira, toma uma suspensão. Só assim que vai aprender e vai ter educação. Se fosse na sua casa, será que ia ser bom? Eu acho que deveria ter uma punição, sim, para esses alunos que depredam a escola. Porque em casa tenho certeza que ninguém faz isso. Então acho que tinha que ter regras na escola para impor isso. Quem faz tem que levar alguma consequência para ver se para de rabiscar. Quando vocês colocam essa pergunta que as punições não são cumpridas, a escola esse ano, para vocês terem uma ideia, já foi dada transferência para oito alunos. Para a escola mandar um aluno embora, é muito complicado, porque nós temos o Ministério Público que vem em conta que não quer que o aluno saia da escola. Nós temos que respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente. Se a gente não respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê que você não pode colocar nenhuma criança fora da escola. Então para a gente mandar um menino embora da escola, ele precisa fazer uma falta muito grave. E outra coisa que eu vou falar para vocês, até para uma falta grave, é preciso do acordo da família do aluno para se pedir ao pai para que se peça a transferência do filho. Vocês estão me entendendo? Depredar o patrimônio público, no caso municipal, constitui um crime. No caso, quando um adolescente depreda o patrimônio público, ele, a gente não fala crime no caso, diz que ele cometeu um ato infracional. No caso, o Ministério Público faz uma representação e, conforme a gravidade do dano ao patrimônio público, nesse caso, ele poderia ter uma advertência, se for alguma coisa de pequena monta, ele pode receber também a sanção para reparar o dano e também uma prestação de serviço à comunidade. Os responsáveis pelos menores vão ser obrigados a fazer esta reparação civil. Mas o Deucleição de Oliveira foi um colégio de peso e medida, sabe? Sempre, né? Até enquanto eu estive lá. Depois entrou o modernismo, né? Ficou um colégio meio light, professores também, com mais assim... Disciplina pequena, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, porque também, sabe o que aconteceu? O Conselho Tutelar interferiu nisso aí e atrapalhou muito, porque o professor não pode zangar com o aluno, o professor não pode botar menino de castigo, o professor não pode tomar um lápis da criança que está às vezes rabiscando uma parede. Tudo isso aí pesou contra a disciplina. Agora a questão de jogar lixo na rua. Praticamente, todo mundo joga porque ninguém sabe as consequências que isso pode causar. O que que acontece? A gente joga lixo na rua, aí depois vem a chuva, aí vai e leva pro poeiro. Aí depois vai da enchente, aí o lixo todo vem e pode vir até na casa da gente mesmo. Aí depois o que que pode? Aí vem a doença, vem um monte de coisa. Então, não é a gente tem que pensar só pela gente, é por um todo, entendeu? Pode acontecer isso até com um membro da família e da gente. Cuidem dessa escola, gente. 90 anos não é fácil não, então eu acho que a gente deveria mais preservar e se sentir privilegiado de estudar numa escola como essa. 90 anos, a escola mais velha do município. Então vamos preservar ela para que ela continue sempre assim e nossos filhos, nossos netos possam estudar aqui. Essa questão do meio ambiente, ela é hoje e sempre uma questão muito delicada. Porque olha bem, não sei se vocês observam, a escola tem várias lixeiras. Não é por falta de lixeira que a escola anda suja. Talvez seja por falta de nós mesmos, alunos, cerveja, professores, atribuir melhor o nosso destino do lixo. Nesse tempo de Deoclesiano de Oliveira, meu tempo, eu não deixava não, sabe? Eles antes de sair, catavam o lixo e botavam no cantinho da lixeira. Porque as professoras exigiam isso. Ninguém vai... porque era pouco servente. Era um servente para o turno da manhã, um para o turno da tarde. E o pro da noite tinha três turnos, né? Então se deixasse a sala muito suja, o turno da tarde não ia ter tempo de limpar para entrar o segundo turno, né? O primeiro turno tinha que deixar o ambiente limpo. Para o segundo turno encontrar também limpo. Então depois tinha um espaço maior das quatro e meia, cinco horas, até o turno da noite chegar. Tinha tempo do servidor do turno da noite limpar para o turno da noite não achar. E as meninas do turno da noite, por sua vez também, os serventes, né? Procuravam deixar, eles procuravam deixar limpo para que o servente tivesse tempo de limpar para de manhã encontrar também não tão limpo, né? Mais ou menos. Olha, nós temos feito um trabalho, desenvolvendo um trabalho na escola com maior conscientização dos alunos, né? Para se manter o ambiente escolar adequado, né? É a preservação desse ambiente para que juntos possamos, né? É... conservar mais a nossa escola. Né? Em sala de aula, alguns professores têm trabalhado essa parte com os nossos alunos, mas precisamos ainda buscar melhor entendimento, né? A participação de todos para que isso aconteça realmente na escola. Eu acho que a higiene da escola, ela é boa, só que os alunos também têm que aprender a conservar a escola, porque se pararem para pensar, esse aqui é o lugar que a gente mais convive, a gente fica mais na escola do que dentro do quarto ou até mesmo no computador. Então, se a pessoa cuidar, eu acho que essa escola vai ficar muito boa, porque ela é boa. Basta os alunos mudarem ela, o só a conservação e conservar mais. Sobre as piciações na escola, eu acho bem errado o pessoal que faz isso e deveriam ter punições certas para cada... cada acontecimento desse, cada fato. Às vezes a pessoa pega, picha a escola por... até por vontade de aparecer para o pessoal do colégio, ah, eu sou bonzão, ah, eu sou isso e aquilo, e picha a escola. Eu falo, pô, isso é errado, se você não aprendesse em casa, meu amigo, desculpa, mas você vai aprender isso não. E sobre jogar lixo na escola, essas coisas assim, eu também acho incorreto isso, pois, com certeza, em casa ninguém faz isso. Então, por que faz na escola? Existe uma explicação para isso? Qual a explicação? Eu quero saber, porque se você não aprendesse em casa, eu volto a falar, filho, desculpa, mas você não vai aprender isso nunca, então, se você não aprender em casa, com a sua mãe, com o seu pai. Respeito é bom e todo mundo gosta. Eu penso que a primeira coisa que se deve fazer é a questão da conscientização da sociedade, do cidadão. O que nós, hoje, por exemplo, constatamos? É o cidadão, é o jovem, que está andando na rua, chupando a chiclete, e vai, está no carro, acabou de beber o negócio, está jogando pela janela. Então, eu penso que a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu acho que aí a importância do Poder Público Municipal, da Secretaria do Meio Ambiente, é nós implantarmos uma conscientização dos jovens, principalmente, nesta questão dos resíduos sólidos. Alguns professores têm trabalhado diretamente com os alunos em sala de aula nesse Tocânio. Geralmente, os professores de ciências, professor de artes. Eu tenho pedido aos professores de ensino religioso que trabalhem com os alunos. Eu também, na minha sala de aula de matemática, peço muito, porque é o seguinte, não é um trabalho de um só. Geralmente, antigamente, pensava-se que meio ambiente ficava por conta do professor de ciência. Não. Meio ambiente tem que ficar por conta de todos os professores e todos os funcionários da escola que são responsáveis por esse trabalho de limpeza e conscientização dos alunos para que jogue o lixo no lixo. Para ter os cuidados necessários, né? Com o meio ambiente. Não depredar, né? Não arrancar as plantas, não jogar lixo. Cada coisa tem o seu lugar, né? Esse aí, lixo, lugar de lixo é no lixo, né? Para poder preservar, né? Com certeza. Aprender sempre é necessário, né? Aprender mais é necessário, né? E o respeito, além do aprendizado, é muito importante. E eu queria fazer um apelo a todos esses alunos que estão aqui na escola, que estudam nessa escola, se eles querem ser respeitados, por favor, respeite a escola e a todos nós, porque ninguém é obrigado a conviver nesse ambiente horroroso que a gente está convivendo hoje. E meu apelo vai. Eu não estou falando só para mim, nem para meus colegas, mas para todo mundo aqui, do D.O. Se todos aqui cooperarmos e ajudar os serventes, vamos ter uma escola limpinha e bem vista por muita gente. A escola é um lugar bom, vamos cuidar com a educação, jogando lixo no lixo e parando a depredação. Vamos incentivando a conservação. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça. E aí